Este domingo tem Black Friday Caju Cap. Pela primeira vez você vai comprar o seu Caju Cap por apenas 3 reais. Peraí, 3 reais? O gerente ficou maluco. É Black Friday, com um montão de prêmios em dinheiro pra você. 50 mil só no quarto prêmio. Tem 3 mil, 4 mil, 5 mil reais também. E 50 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. A Júlio Gaki por apenas 3 reais. 3 reais, eu disse só 3 reais. Só no quarto prêmio tem 50 mil pra você. Black Friday Caju Cap. Salvando vidas e realizando sonhos. A Júlio Gaki por apenas 3 reais.